O cara, o cara aqui, o cara aqui Olha o cara, olha o cara Ai, cai de novo, na porta O ciclo tá se fechando Tô com você Cinco permanecem, atenção Deu o cara Peraí, vem, vem pra cá, vem pra cá Vem, vem Levanta e sai fora, levanta e sai fora Cadê ele? Vou ter que correr daqui Tô chegando, nova zona segura localizada Essa é a sua última chance Tô indo, cadê? Tô contigo Tá ali, tá vindo ali, ó Tá vindo ali, ó Tá vindo desse lado aí Sobe ataque Vem pra trás Não vem pra cá Tô contigo Tô contigo Vem, fica aqui Você conseguiu sobreviver e levou a vitória Ai, caramba É nóis Caramba Ah, moleque É seu prazer Puta que bacana Que louco aí Muita merda É nóis É nóis Ó, ó Ó o clã subindo, hein Ó É desgrava Tá vindo ali, ó É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis